Alexandro, Diego Souza na esquerda, Alexandro carregou, olha o Diego, é pra ele a chance do segundo, Diego Souza tocou, goooooool do Vasco! Diego Souza, número 10, faz um segundo! Alexandro com extrema inteligência, esperou o momento certo, o passe é açucarado, e o toque com enorme categoria pra encobrir o goleiro! E balançar de mansinho a rede do Havaí, Diego Souza, um lindo gol do Vasco na ressacada! E aí E aí E aí E aí E aí